Santa Ildegard von Bindinger A castidade e sua aparência Efetivamente, depois que as pessoas tiverem colocado sua esperança plenamente em Deus, a obra perfeita cresce nelas. E então, pela castidade, elas começam a querer refrear-se dos desejos da carne. De fato, a abstinência na flor da carne é fortemente sentida, tal como uma jovem que não quer olhar para o homem, não obstante sinta o fogo do desejo. A castidade, porém, renuncia a toda imundice e anseia com maravilhoso desejo por seu doce e amado. O mais doce e agradável odor de todas as coisas, Porquem aqueles que o amam e esperam intímida beleza da alma. Desse modo, ela está vestida com uma túnica mais brilhante e mais pura do que o cristal, que brilha resplendente como a água quando o sol nela se reflete. Ela é brilhante por causa de sua simples intenção e pura porque não está coberta com o pó do ardente desejo. Miraculosamente fortalecida pelo Espírito Santo, ela está envolvida na veste da inocência, que brilha na esplêndida luz da fonte de água viva, o brilhante sol da eterna glória. E uma pomba está pousada sobre sua cabeça, de frente para ela, de asas abertas, prontas para voar. Isso quer dizer que a castidade em seu começo, na cabeça dela, por assim dizer, está protegida pelas asas estendidas e sombreiras do Espírito Santo. E desse modo, ela pode voar através das armadilhas do diabo, uma depois da outra, pois o Espírito vem, com o ardente amor da santa inspiração, aonde quer que a castidade mostre, sua doce face. Portanto, igualmente, em seu seio, como em um claro espelho, aparece uma criança pura, em cuja fronte está escrito, inocência. De fato, no coração desta mais pura e mais brilhante das virtudes, vive inviolável, maravilhosa e firme integridade. Sua forma é imatura, porque é a infância simples que tem integridade. E sua fronte quer dizer, seu conhecimento não mostra nenhuma arrogância, nem orgulho, mas somente simples inocência. Em sua mão direita, ela segura um cetro real, mas ela pôs a mão esquerda sobre o peito. Isso quer dizer que, à direita no lado da salvação, a vida é mostrada em castidade, através do Filho de Deus, que é o Rei de todos os povos. E, através dele, como defensor, a castidade confunde à esquerda, o lado da paixão, e redula a nada nos corações daqueles que a amam, como? Ela não permite nenhuma liberdade para a lascivia. Assim como um pássaro, agarra um cadáver em decomposição e rasga-o, e redu-lo a nada, ela rejeita e esmaga a fete da lascivia aos olhos de Deus. E, vencido por ela, não pode sobreviver, conforme ela alude em suas palavras já citadas. Mas no cume da coluna assombreada vê-se outra figura, maravilhosa. Isso quer dizer que, pela suprema e superabundante amável ternura do Altíssimo, na encarnação do Salvador, outra resplendente virtude foi manifestada a saber a graça de Deus. E ela é poderosa e cheia de Deus, admonestando as pessoas a arrepender-se, de modo que todas as vilânias delas possam ser perdoadas por ela. Ela está de pé, com a cabeça descoberta, pois sua dignidade e sua glória são reveladas a todos os que a buscam. Ela tem cabelos negros encaracolados. Na verdade, o unigênito de Deus revestiu-se de carne virginal, sem mancha alguma de pecado, no tempo do povo judeu que estava enredado e amarrado em sua negra incredulidade. E ela tem uma face viril, tão ardente e brilhante, que não consegue olhar para ela claramente, como a uma face humana. Efetivamente, a graça de Deus, no forte poder da divindade, apareceu para dar a vida na vida. E ela arde tão intensamente naquela gloriosa divindade, que nenhum ser humano pode vê-la com a visão interior ou exterior, enquanto ainda estiver oprimido pelo peso do corpo. Assim, ela não está de pé, com seus segredos revelados ao juízo humano, mas é misteriosa, pois os julgamentos da graça divina são ocultos. Está vestida com uma túnica púrpura e negra, o que quer dizer que a obra da graça que arde na caridade inclina-se sobre o negrume dos pecados, como se estivesse vestindo as pessoas. Como? Ela diverte as pessoas para a salvação, e só ergue-as da lama do pecado para a visão da luz por meio da penitência. Com efeito, assim como o dia afugenta a escuridão, ela ergue os pecados gradualmente rumo à vida, tirando-lhes os maus feitos através da penitência. Esta túnica tem uma tira vermelha sobre um dos ombros e uma tira amarela sobre o outro, a qual cai até seus pés, na frente e atrás. Na verdade, a graça de Deus em sua força e piedade inclina-se aos fiéis e eleva-os para o alto aos lugares celestiais. Como? Por meio dos dois caminhos das tiras, ela agarra a aflição da carne frágil, exausta pela sangrenta batalha e a força da alma que se torna tépida no corpo e puxa-as para cima para o amor das coisas celestiais, mediante o esplendor vermelho e amarelo da humanidade e da divindade do Filho de Deus, o sol mais sereno. E assim, a pessoa fiel que é tocada pela integridade da graça pode resistir a seus próprios desejos pecaminosos. Ela pode colocar a virtude diante de si e mortificar o vício atrás de si e assim corajosamente consumar suas obras e ser revestidas como em amáveis e agradáveis vestimentas. E ao redor do pescoço tem uma estola episcopal maravilhosamente adornada com ouro e pedras preciosas. Isso quer dizer que Cristo, Filho de Deus, que é o sumo sacerdote do Pai, tem o alto poder do ministério sacerdotal por toda parte do mundo e assim aquele ministério deveria ser adornado pela graça de Deus com o ouro da sabedoria e as gemas das virtudes pelos fiéis que são seus imitadores e membros. Contudo, uma radiação pura a rodeia de tal sorte que não se pode olhar para ela a não ser da cabeça aos pés de fronte, pois a graça do Onipotente está rodeada pela serena brancura de sua misericórdia. Nos tempos antes da humanidade do Salvador, a graça estava oculta, invisível e desconhecida. No mistério da divindade somente a partir do tempo de sua encarnação em diante até o último de seus membros que viverão no final do mundo, a graça deveras mostrar-se tanto quanto possível a compreensão humana abertamente manifesta em suas obras.